Vida Triste Viverá pra mim De angústia e solidão Mas Jesus Restaurou Conquistou meu coração Hoje nova cria Coração As coisas velhas se passaram E tudo novo se tornou Sou feliz ao lado de Jesus Vivo agora só pra teu louvor Vida Triste Sem paz e sem amor Eu andei Procurei Em amigos Não achei Uma luz então brilhou Logo pude então sentir Foi Jesus Transformou Em nova criatura Sou Hoje nova criatura Sou As coisas velhas se passaram E tudo novo se tornou Sou feliz ao lado de Jesus Vivo agora só pra teu louvor Oh 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 44 Ah Oh 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 Forte nova criatura só As coisas velhas se passaram E tudo novo se tornou Sou feliz ao lado de Jesus Vivo agora só pra Deus Forte nova criatura só As coisas velhas se passaram E tudo novo se tornou Sou feliz ao lado de Jesus Vivo agora só pra Deus 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 Vivo agora só pra Deus